Galera, vocês não tem noção da minha alegria em fazer essa análise pra vocês, sério, Granblue Fantasy Relink chegou na minha vida através de uma demonstração, né, no Playstation 5, na qual eu testei aqui com vocês, e eu fiquei de boca aberta com o que eu tava vendo. Definitivamente eu tava sedento por um jogo bom de anime em terceira pessoa que misturasse aí um gameplay que me agradasse, né, viciante e tal, com visuais incríveis, e quando eu testei a demo desse jogo eu fiquei apaixonado pelo que eu tava vivenciando ali, né. Estava decidido, eu precisava jogar a versão completa dele. Eu me lembro que eu fiz um vídeo de análise de demo, né, coisa que eu nunca fiz aqui no canal, mas como eu gostei muito, eu queria passar pra minha comunidade o meu sentimento naquele momento. Eu mesmo achei que não teria nem 500 visualizações, até comentei, né, isso aqui com vocês, e pra minha surpresa hoje o vídeo tá quase alcançando 50 mil visualizações, e antes de detalhar, né, o jogo final, eu precisava vir aqui e agradecê-los por esse carinho, com o canal e com esse conteúdo em específico. Muito obrigado! Através disso eu vi, né, que muita gente adora Granblue, tem interesse, e por vocês vários conteúdos do jogo já estão prontos e daremos início nas publicações em breve, tá? Isso porque a nuvem nos cedeu uma cópia do jogo final com bastante antecedência, e eu agradeço muito pela confiança, né, que eles tiveram no nosso trabalho, pelo carinho e pela parceria também. Se for sua primeira vez aqui, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, e claro, né, ele pode ser o seu espaço também todos os dias. Se sentir confortável, se inscreva e fica com a gente. Aos veteranos de casa, sempre os meus agradecimentos por essa parceria e paciência todos os dias. Bora lá? Desenvolvido pela Psy Games e chegando agora no próximo dia 1º de fevereiro para Playstation 4, Playstation 5 e PC, Granblue Fantasy Relink é o novo jogo de RPG e ação da franquia Granblue, né, que embora não seja extremamente ovacionada aqui no Brasil, tem sim muitos fãs, do qual eu me tornei até mais um recentemente, né. O jogo, ele foi mostrado pela primeira vez em 2017 e ele teria o seu lançamento oficial no ano seguinte, mas devido a vários problemas, saída de parceiros, entre outras questões, só o conhecemos de verdade agora. Demorou, mas a espera dos fãs está terminando, galera, e sim, vocês não ouviram errado, o jogo, ele sai para a Playstation 4 também. Então, o nosso guerreiro bom de guerra aí ainda vai ter lenha para queimar aqui com esse game. Detalhes que são muito importantes comentar aqui com vocês já no início é que, em primeiro lugar, o game, ele não é localizado no nosso idioma nativo, ou seja, não temos uma dublagem, né, em português do Brasil, somente em inglês e japonês. Sinceramente, esse tipo de game é melhor em japonês, né, ao meu ver, mas eu sei que uma localização, ela seria, sim, muito bem-vinda. Felizmente, nós temos todo o esquema de interface e legendas no nosso idioma, então tá, tá bem safe, tá? Outro detalhe é que o game, ele roda em dois modos gráficos, sendo o primeiro, o modo qualidade, que permite o jogo rodar em 4K, 30 frames por segundo, e o desempenho, que traz 60 quadros, mas, infelizmente, cobra absurdamente da resolução, fazendo com que o game, ele seja exibido aí a 1080p, mano. Pra mim, isso é um baita negativo, né, porque eu uso uma TV 4K pra jogar, e colocando no modo desempenho, fica tão borrado que incomodou meus olhos, tá ligado? Por conta disso, todo o conteúdo no canal foi feito a 4K, 30 frames, que não é legal, né, mas fazer o quê? É o que tem. Se você joga em um monitor ou TV com resolução 1080, tá tranquilo, só vai ir de boa, mas caso não, talvez te incomode também, e o jeito é rodar em 4K 60, tá? Pra quem nunca ouviu falar em Granblue, nesse universo nós temos as ilhas, né, de muitas formas diferentes, que flutuam numa imensidão de nuvens, e segundo a lore do game, é um mundo abandonado pelos deuses. Essa ilha, elas são o lar de 4 raças que já foram rivais outrora, mas depois eles acabaram se reunindo contra a agressão dos astrais, seres poderosos que tentaram dominar toda a região, mas que graças à resistência dessas raças, os ancestrais falharam. Mais ou menos na mesma época do conflito com os ancestrais, criaturas bem peculiares surgiram no mundo de Granblue. Essas criaturas atacaram as pessoas de maneira bem simplória, mas alguns tipos de criaturas possuíam inteligência pra se organizar até mesmo em sociedades. Por último, existem aqueles que foram imbuídos de um poder muito, muito poderoso pelos ancestrais. Eles são conhecidos como as bestas primordiais, feras que não temem nada apenas, né, se curvam aí aos ancestrais, e que durante a guerra contra os habitantes do céu, contra essas pessoas, né, que vivem nesse mundo, eles destruíram muitas das ilhas que existiam ali. Ao término de tudo, as feras restantes acabaram dormindo, né, adormecendo nos céus, onde a sua presença influenciou bastante o desenvolvimento dos costumes dos lugares onde eles ficaram. Mas, aparentemente, alguma coisa tá acontecendo e eles estão despertando, mais uma vez, causando aí terror, né, e perigo pra galera que vive ali. No meio de tudo isso é que a gente conhece o Graham, né, o herói da saga. Ele é acompanhado por Vyrne, um membro da família bem peculiar, né, porque na real é um lagarto alado. E o Graham, ele acaba se encontrando no início da história ali do mangá, do anime, com uma garota misteriosa de cabelos azuis chamada Lyria, que tá sendo perseguida por um grande império. Juntos eles conseguem invocar um dragão caído das estrelas, o Bahamut, e pra mim é quando as coisas começam a ficar interessantes. Basicamente é um resumo base do que é o mundo de Granblue, e quem leu, né, o mangá ou viu o anime, como eu falei, vai saber muito mais que isso, né. Se você ainda não viu, aliás, os sete primeiros episódios, eles estão liberados pra assistir aqui mesmo no YouTube, de maneira oficial, tá. No comentário fixado eu vou deixar o link pra que vocês possam se aprofundar um pouco mais. No jogo, nós já estamos bem avançados como aeroviajantes, e pelo que eu entendi, se passa após os eventos em que o Graham e a sua turma derrotam um império. Aqui nós estamos viajando na enorme aeronave, né, a Grand Cypher, que mais serve aí como um segundo lar pra tripulação. Nós estamos de buenas, quando de repente somos atacados por feras aladas, e pra conter todo o pandemônio, acabamos por invocar o Bahamut, e rapidinho, né, o dragão dá um finish ring em geral. Acontece que por algum motivo ainda desconhecido, o Bahamut não tá muito bem. Na real, essa fera enorme, ela tá descontrolada, e o negócio fica feio pra gente, tá. Após a gente conseguir acalmar o dragão, a Líria se desequilibra, e o Graham corre pra salvar ela, mas acaba caindo também. O Vryn fica ali, tadinho, tentando segurar a tal, mas não aguenta por muito tempo. É aí que os dois caem no meio do nada, e por um milagre ainda estão vivos. Pouco a pouco, nós vamos começando a jogar, e reagrupando com todos os tripulantes, e é então que a gente conhece Falka, uma cidade pequena, que aliás, você até já conheceu, né, na demo do game, caso você tenha jogado. A partir daqui, nós conhecemos um novo personagem, e situações bem interessantes começam a desenrolar o enredo do game. Obviamente, eu não vou, né, me alongar mais do que isso pra não ferir a sua experiência, mas fica o convite, né, pra que você possa comparecer na nossa live, e também acompanhar tudo de perto, tá. No comentário fixado, eu vou deixar o link de tudo, pode ficar tranquilo, você vai acompanhar a série sim. Antes que alguém surja com a dúvida, eu já esclareço aqui pra vocês, né, o tempo de jogo. Ao menos, quanto ao enredo, é possível terminar entre 13 e 14 horas ali, tá. Eu mesmo terminei o enredo com 13 horas e 29 minutos, estando no nível 41, né. Aliás, os níveis, eles sobem muito mais do que isso, tá. Tem até troféu pra quem chega no nível 100 e tal, então se prepara que tem muito gameplay. Obviamente, existe muito do jogo pós-término da campanha, e a gente vai falar sobre isso mais à frente aqui nessa análise, mas eu já adianto que o jogo, ele tem um epílogo que vai te custar mais algumas horinhas. Então, talvez aí com 18 horas você termine tudo da campanha mais epílogo, dependendo do seu gameplay. Agora, se você for fazer tudo, tudo, tudo de tudo, upar todas as armas, cada um dos personagens, subir o nível de todo mundo, fazer todas as missões, vixi, mano. Você pode esperar o dobro, o triplo disso aí que eu te falei, tá. Tem um amigo aqui com já 50 horas do jogo e adorando o endgame. Então, temos horinhas generosas nesse jogo, sim. Bom, o gameplay do jogo é basicamente o que a gente já viu na demo e não muda muito mais que isso, tá. Se você, por acaso, não jogou a demo, é um jogo de mundo semi-aberto, tá, onde você controla um personagem e vai ser acompanhado por mais três bots à sua escolha. Aliás, pessoal, não é só os seus companheiros, mas também o seu personagem jogável, ele pode ser alterado durante a campanha. Era algo que eu não sabia, né, quando eu joguei a demonstração, porque lá eles não deixam fazer isso, mas agora jogando ficou evidente e eu tô explicando pra vocês. Não necessariamente você precisa jogar com o Graham ou com a Jita, né, no tempo todo. No meu primeiro gameplay, eu joguei a maior parte com ele pra fazer sentido a história pra mim e tal, mas não é obrigatório. No combate, pessoal, é possível executar vários comandos e como eu joguei no PlayStation 5, eu vou citar os botões dele, beleza? Com o L2, é possível travar a mira no inimigo. Quando você estiver diante, né, de vários inimigos, isso talvez mais atrapalhe do que ajude, mas pra inimigos únicos, como bosses ou semi-bosses e tal, é imprescindível pra que todos, né, os seus ataques, eles sejam concentrados no que realmente importa, né, num único inimigo. Com o L1, você pode bloquear. Eu usei mais a esquiva com o R2 do que o bloqueio, propriamente dito, mas existe e, obviamente, tá aqui pra você usar se você quiser. Com o quadrado, nós temos os golpes básicos de cada personagem. Geralmente, ao apertá-lo diversas vezes, você vai executar um pequeno combo. Aproveito pra mostrar que os inimigos, eles têm uma pequena barra acima da cabeça, tão vendo aqui? É a barra de atordoamento e, quando ela atinge o seu limite, meio que você estuna ele, né, e na tela, nós temos a opção de executar, então, com o bolinha, o que o game chama de golpe concentrado. Ele causa um dano maior. Com o X, nós fazemos o personagem saltar e, estando no ar, é possível a gente executar combos pressionando o quadrado. Isso é excelente pra investir contra os inimigos alados, né, que, aliás, galera, tem vários, tá? Ainda no ar, note que depois que a gente apertar três vezes o golpe base, aparece uma opção pra gente usar o triângulo como finalizador de combo. Legal, né? Se usarmos o triângulo no ar, sem combar antes, o personagem, ele executa um golpe poderoso na vertical. Pra combar, tem que fazer o quadrado antes e depois do triângulo. No chão, o triângulo é usado como golpe forte. Cada personagem tem um esquema diferente com o triângulo, mas, em resumo, né, e na sua maioria, é onde executamos, sim, o golpe forte padrão de cada um. Alguns personagens, ele tem no triângulo uma forma de potencializar o golpe, segurando o botão até carregar o ataque pra depois soltar. Não são todos, mas pra ter certeza se o seu personagem escolhido faz ou não faz isso, né, basta entrar no modo de treino e analisar os golpes através da lista de comandos, tá? É bem simples, ela aparece ali, te ensina tudo o que ele faz e o que ele não faz. Note que nós temos uma opção de nome habilidades, e mantendo o R1 pressionado, todas as seleções mudam pra nos apresentar as habilidades escolhidas pelo jogador pro personagem em questão. Cada personagem tem suas habilidades específicas, e você pode alterá-las no menu de mesmo nome. Pra liberar as habilidades novas, existe uma opção chamada Maestrias, e é onde você gasta os pontos que você consegue jogando. Basicamente, pessoal, Maestria é o nome da árvore de habilidades que você tem no jogo, tá bom? Obviamente, cada personagem tem a sua, e nem todas as habilidades se resumem a ataque ou dano. Você tem habilidades de cura também, suporte, boost de defesa e poder, né, que podem ser todos compartilhados com o grupo, aliás, né? Vale a pena explorar bem isso aqui e usar da melhor forma que você encontrar. Eu aconselho sempre ter algum personagem do grupo com habilidade de cura e boost de ataque. Isso pode fazer toda a diferença e ajudar bastante. Durante o combate, note que existe ali uma barrinha amarela abaixo da vida de cada um dos personagens. Essa é a barrinha de artes celestiais. São meio que o ultimate dos personagens e você pode ativar assim que estiver com ela preenchida. Mas atenção, ó, se só você fizer isso, você vai ver a animação do personagem e tal e acabou. Porém, se mais companheiros estiverem com a mesma barrinha preenchida e você ativar a sua, todos vão te acompanhar fazendo cada um a sua arte celestial, uma após a outra, né? Culminando num último golpe poderoso que soma o ataque de todo mundo. Se acontecer de algum deles executar antes e você estiver com o seu cheio também, o jogo vai te indicar, vai te pedir ali pra no momento certo você ativar também e dar a eles o mesmo final glorioso com a soma dos ataques. Importante comentar sobre a conexão entre o grupo também. Algumas ações durante o combate, como por exemplo aí, sei lá, reviver aliados, usar poções azuis, ataques, né? Conectados e artes celestiais com o conjunto, fazem com que você atinja o 100% de conexão, de link, né? É possível ir acompanhando até mesmo no HUD do lado direito essa conexão, o percentual ali. Quando chegamos ao 100%, liberamos o tempo de conexão, que é quando o tempo desacelera literalmente e ganhamos um boost em diversas ações por um tempo limitado pra cada personagem executar um ataque concentrado, né? Entre outros ataques também, enquanto o tempo não terminar, tá? Você pode ir batendo, batendo, batendo e é bem legal. Se em algum momento o seu personagem for derrotado, né? Ele cair, acabar a vida, né? Você perder todo o life, rapidamente os demais companheiros, eles vão te ajudar. Tem um contador, tá? Vocês estão vendo aqui um contadorzinho, ele é devagar, mas ele termina, tá? Se ele chegar no final, é game over. Cada vez que você é derrotado, né? Derrubado, você cai em combate, o contador continua exatamente do lugar onde ele parou na sua última queda. Então, consequentemente, se você cair muitas vezes, vai ser inevitável o game over. Os seus aliados, eles também acabam caindo, tá? Mas, sinceramente, eu nunca me preocupei em ajudá-los, porque os demais bots fazem isso muito bem, né? Enquanto você pode continuar focando em causar dano no inimigo. Todavia, vale citar que existe um troféu pra você ressuscitar aliados por X vezes. Depois disso, eu nem me preocupei mais em ajudar. Eu era o ajudado na maioria das vezes. Basicamente, pessoal, este é o core de combate do jogo, né? Mas, obviamente, a gente tem muito ainda pra explorar. As boss fights do jogo, elas são bem legais. Eu, particularmente, achei as feras primordiais bem interessantes, bem feitas. Mas não existe um desafio extremamente complexo, tá? Se você chegar neles, estando no nível correto ou próximo ali. O que pode acontecer é você matar eles mais rápido ou, de maneira menos rápida, se deixar o jogo no mais difícil, super difícil e por aí vai, tá? Aliás, essas dificuldades mais desafiadoras, elas são liberadas no endgame, durante o epílogo do jogo aí. Existem bosses que só vão aparecer pós-game base, ou seja, no endgame, né? Alguns novos bosses vão aparecer e também variações de bosses já conhecidos vão surgir pra gente enfrentar numa dificuldade maior, como eu já comentei aqui. No geral, o combate contra eles é igual aos demais inimigos. Obviamente que eles causam mais danos, alguns têm um esquema diferenciado de atingir pontos fracos, tal, específicos antes, mas nada muito complexo, tá? Você vai tirar de letra. Antes que eu esqueça, como eu falei no início, nós temos diversos personagens, né? Ao todo, no momento do lançamento, nós temos 19 personagens jogáveis com mais alguns secretos que são liberados depois. Fora isso, certamente nós teremos tantos outros com as temporadas e outros conteúdos futuros, presumo eu. Não posso dar certeza, mas eu acredito que pra manter o jogo vivo, os caras vão adicionar bonecos, sim, tá? Pra liberar a maioria desses personagens que já estão no jogo, é preciso você obter os cartões de tripulação. Pra isso, você só tem que avançar na história, como também fazer missões secundárias. Automaticamente, você vai ter isso em suas mãos, tá? É possível ver quais missões vão dropar esse item, caso você queira liberar todos o mais breve possível, e isso ajuda também. Assim que você libera um personagem novo, existe um tutorial, né? Pra cada um deles, pra você treinar e analisar se ele é o personagem que você precisa naquele momento. Assim como os inimigos, tá? Os personagens, eles também têm afinidade com cada um dos elementos. Então, avalie pra não colocar, por exemplo, só personagens de fogo ou de água num grupo dentro de uma missão que vai exigir personagens de luz, por exemplo, né? Então, na missão, você vê que tipo de monstro você vai enfrentar, tal, e aí você vai manejando ali os seus personagens, o seu grupo, pra estar preparado. Ah, vou enfrentar um inimigo que ele tem fraqueza a fogo. Pô, coloca todo mundo de fogo no grupo e vai. E assim por diante, tá bom? Ainda falando dos personagens, é importante você sempre estar de olho nos equipamentos de cada um e nos selos que esses equipamentos carregam. Então, acessando a opção de equipamento, você tem acesso a todos os personagens que você já resgatou e, clicando sobre eles, é possível ver os seus equipamentos, ou seja, suas armas. Cada uma tem o seu nível próprio, atributos e o mais importante, o que eu falei aqui, os selos que elas carregam. Inicialmente, vocês virão sem nenhum selo, mas você é quem vai adicionando mediante o que achar melhor. Só pra vocês entenderem, esses selos, eles são atributos extras personalizáveis. Existem selos que dão boost de ataque, atordoamento, aumentam a vida do personagem, entre tantos outros. Tem muito mesmo, tá? Cada selo também tem o seu nível e você pode aumentar o nível dos selos, melhorá-los nos ferreiros, assim como cada uma das armas em si também podem ser melhoradas lá. Pra adquirir selos novos, você pode conseguir de várias formas, mas a mais comum é adquirindo, comprando ali com o mercador do jogo. O jogo é separado por alguns tipos de missões diferentes. A começar pelas missões principais, que obviamente o game vai te conduzindo pra elas e não tem segredo nenhum. Você só precisa seguir a setinha dourada no canto superior central da tela e vai que vai, que ela sempre vai te jogar na missão principal. Já as missões paralelas, são de longe as mais bobinhas do game, tá? Basicamente você vai encontrar NPCs com esse símbolo de dragãozinho e tal na cabeça, conversa com eles e eles vão te pedir favores. Favores que durante o gameplay mesmo, naturalmente, você certamente vai acabar fazendo, até mesmo sem querer, né? E depois é só retornar pra eles e concluir essas missões. Alguns pedem um item específico, outros pedem pra você abater um tipo X de inimigo e tal. Sinceramente é bem bobinho, tá? Mas se você quer receber mais e mais recompensas, tá de boa aí pra você fazer. Agora, as missões legais e desafiadoras são as missões dadas no balcão de missão. Cada cidade vai ter um balcão de missão pra você ir até lá e fazer as missões que estarão disponíveis. Meio que aquele quadro de missões do The Witcher e Scoob and Bone, saca? Mas aqui, elas ficam permanentemente no quadro, te permitindo refazê-las quantas vezes você quiser. E ao término delas, tem um ranking, né? Uma nota, tal, S, 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 S mais, isso aqui. Então você pode repetir até alcançar o nível máximo e deixar ali. Começamos pela opção Iniciar Missão. Nós temos como consultar de três formas, tá? Na opção Por Ilha, você pode escolher qualquer uma das ilhas já desbloqueadas por você no modo história, tal, né? E dentro delas, escolher as missões disponíveis. Note que nós temos o nível de cada missão separado por cores e também indicadores, que variam de fácil até muito difícil. E ao lado, nós temos como entender um pouquinho mais sobre o objetivo delas. Ao selecionar uma missão, você pode dar uma olhada mais detalhada nos objetivos paralelos, quais as recompensas e se o PDR do grupo está à altura para concluir essa missão sem muito esforço. O PDR, pessoal, é basicamente um valor agregado de nível, equipamento e maestria de um personagem. Para verificar o seu, lá na opção Grupo do menu, você pode olhar para cada um dos personagens na ficha deles, né? E próximo da imagem deles ali, fica o PDR, tá vendo ali? Então, para aumentar ele, você precisa melhorar suas habilidades, armas, nível do personagem, tudo isso influencia, tá? E aumentando o PDR, você vai fazendo as missões mais difíceis se parecerem mais toleráveis, né? Digamos assim. Voltando aqui rapidinho nas missões, para te mostrar que é possível separá-las por dificuldade também, onde no meu caso, né, você pode ver aqui fácil e normal em um grau separado das difíceis e muito difíceis. Entrando nelas, é a mesma coisa, tá? Você consegue ver as missões disponíveis ali, entra em cada uma e tal. Por fim, nós temos como escolher as missões por tipo. Existem várias, tá? E você é livre para escolher. Lembrando que as missões, elas são adicionadas conforme você for avançando no jogo. No endgame, cara, isso aqui lota de opções, tá? Ainda no balcão, saiba que é aqui que você vai jogar, ativar, né, o game online. É aqui que você ativa ali todas as opções para você jogar com outros amigos, né, no cooperativo e tal. E ao escolher as missões que eu estava mostrando ali, você vai controlar o seu personagem, enquanto outros jogadores reais estarão cada qual controlando o seu também. É uma experiência bem legal e eu super indico para vocês. Minha única reclamação sobre isso é o lance de você não poder jogar com as pessoas de outras plataformas. Por exemplo, nós temos o game para PC e Playstation. Não existe multiplataforma aqui. Cada plataforma, né, vai jogar com os jogadores dela mesmo. Pode parecer normal e besteira para muitos, mas em 2024, qualquer jogo que se propõe a ser online, na minha opinião, para melhorar a experiência e juntar as comunidades, trazendo uma gama maior de pessoas curtindo simultaneamente, né, todo jogo deveria ser multiplataforma. Se você discorda, tudo bem, fica à vontade para comentar, mas é como eu penso, tá? Uma coisa que eu concordo e que você também certamente concorda é que o like ajuda um canal no YouTube. E se você esqueceu de deixar o seu like lá no início, qual é, mano? Dá essa força aí, vai lá. Deixa o seu like aqui rapidinho, não custa nada. E reforce o convite para você que está assistindo aqui e não é inscrito do canal. Se inscrever também, caso você esteja gostando, né, do conteúdo. Participe das nossas lives, veja os nossos vídeos, veja outras análises. Se você gostar, vem para cá que a casa é sua, tá bom? As missões rápidas são adicionadas no endgame e você cai no meio de uma missão aleatória qualquer que o jogo escolhe e ela pode ser fácil ou pode ser muito difícil, não tem como você escolher. Aqui você ganha um item por nome Emblemas de Dahlia, que depois no mercador é possível trocar por itens específicos e mais interessantes. Na seleção de capítulo, você pode reviver algum trecho do jogo que você achou legal, né, olha aí. Isso é bem interessante porque se você esqueceu, né, de pegar alguma coisa ou explorar o bastante na primeira vez, você pode refazer isso depois. Os itens que você perdeu e que existem no mundo, eles ficam sinalizados abaixo de cada capítulo, né, isso é bem legal. Por fim, nós temos os episódios do destino, um lugar onde você vive uma historinha pessoal de cada personagem e para conhecê-los, eu super indico vocês fazerem. Como eu falei há pouco tempo aqui, nos ferreiros nós podemos melhorar as nossas armas. Para isso, usamos a primeira opção, aprimorar armas, tá? Aqui é possível aumentar o nível dos nossos equipamentos, liberar um novo nível máximo para cada um deles e imbuir as pedras artífices, que são itens especiais que você acaba adquirindo ao fazer as missões de dificuldade extremas ou superior, tá? Elas basicamente concedem uma arma até três características diferentes, olha aí. Então, galera, já deu para perceber que o jogo é bem robusto quanto a builds e esse tipo de coisa, né? Cara, fica evidente. Obviamente, os ferreiros, eles forjam armas também e escolhendo essa opção, você pode facilmente optar por armas mais poderosas e de aparências diferentes no jogo. Antes de escolher, é importante sempre avaliar os atributos de cada uma dela para realmente ver se é útil para você, se vai fazer diferença no seu grupo ou não. Pessoal, se você não tiver um ou outro item para forjar uma arma, o jogo te ajuda de maneira bem de boa, tá? A conseguir aí o que está faltando. Por exemplo, eu quero pegar essas espadas curtas Cavaleiro de Gelo para o Lancelot, mas vejam que eu não tenho tudo o que eu preciso para forjar. Me falta um item por nome Orbe de Água. Se eu visitar o Cierocarte, né, que é o mercador aí do jogo, eu posso adquirir esse item. Mas adivinha, eu não tenho também o ingrediente para produzir esse Orbe. Para isso, eu só preciso entrar ali nos detalhes, né, do item que eu preciso, no caso aqui o Orbe, e marcar o ingrediente que está faltando na minha lista de desejos. Eu escolho a quantidade que eu preciso e, por fim, é só eu olhar agora naquelas missões lá do balcão, tá? Quais missões vão dropar o item para mim. Para isso, eu só preciso ali clicar em buscar por tesouro, seleciono o item que eu coloquei na lista de desejo e todas as missões que dropam ele vão aparecer para que eu escolha e faça. Louco, né? Eu faço a missão, pego o ingrediente, compro o item Orbe de Água e aí sim eu forjo a minha arma. Não se esqueça dessa dica. Ela é importantíssima. Não existe item que você não possa buscar os ingredientes e vir fazer, tá? É bem de boa. Caso vocês se sintam perdidos em algum momento no jogo, né, com nomenclatura, história, personagem, a lore mesmo e tal. Mano, o que quer que seja, tá? Literalmente o que quer que seja. Meu, visitem o diário da Líria. Mano, galera, eu nunca vi um aglomerado de informações tão riquíssimas como as que eu vi aqui disponíveis nesse jogo. Tem tudo de tudo de tudo sobre o jogo e sobre o universo, né, de Granblue para você se situar. É possível rever cenas em CGI do modo história para relembrar alguma parte que você talvez tenha se esquecido. Nas anotações de campo você pode entender tudo sobre cada um dos personagens. E, inclusive, é o local onde geralmente eu venho para ficar olhando os modelos dos personagens, tirar uns prints e tal. Cara, é muito legal isso aqui. A gente pode ver um retrato dos personagens, né, tipo ali num formato rascunho e tal. Eu acho bem legal essa arte da própria franquia Granblue, né, que tem muito desse tipo de desenho. E também nós podemos ver um modelo desses mesmos personagens em 3D. Cara, é animal. Eu adoro vir aqui, como eu falei para vocês, e ficar tirando vários prints, tá ligado? É possível até mesmo a gente ver os modelos 3D dos inimigos que existem no jogo. Olha aí. Bem louco. Só isso? Não. Até das armas também. Cara, eu passo horas aqui. É bem legal. Em arquivos, você revê todos os documentos encontrados para relembrar uma ou outra coisa. No glossário, cara, é o que eu citei no começo, o lugar onde você consegue absorver tudo, sobre tudo, sobre tudo. Não tem como se perder nesse jogo, galera. Toda vez que eu me perdi, eu vim aqui e me achava, tá ligado? Até mesmo as dicas que você pulou, né, não prestou atenção, são possíveis rever aqui também. Por fim, se você curtiu as músicas do jogo, que na minha opinião, são um show de imersão à parte, é possível você ouvi-las novamente, cada qual agora com o seu nome original. Bem legal isso aqui, né? Eu não tinha visto muito dessas coisas aqui em games não, mas, pô, legal você ver o nome das músicas, ouvir e poder capturar. Ah, mano, a música que vocês estão ouvindo aqui no fundo foi capturada aqui, entendeu? É legal pra caramba. Assim, como devem ter percebido durante a análise, muitas coisas são liberadas no endgame, tá? Lá é possível mudar a aparência do seu personagem, por exemplo. Olha que legal, eu posso colocar três tipos de elmo e tal, é bem legal. Pode mudar não só esses aspectos físicos, como também as cores, né, de cada um. Bem legal. Depois do game base, no endgame, nós temos um epílogo que libera um personagem novo, do qual eu não vou falar aqui quem é, mas joguem e eu tenho certeza que vocês vão adorar, já que pra mim ele se tornou o favorito. E só tô jogando meu endgame com ele. Conseguimos novas dificuldades pras missões, melhorando também com isso as recompensas, né, e nos apresentando novos inimigos, novas armas são liberadas no ferreiro também, novas opções de negociação no mercador. Galera, é bastante coisa, tá? Você não vai parar de jogar tão cedo pós finalização da história, fique tranquilo. E eu fico enfatizando isso porque, cara, jogos não são baratos, são caros, né? Então, se o jogo te proporciona uma experiência duradoura, isso é muito favorável. E aqui é mais ou menos essa pegada aí, tá? Partindo agora pros gráficos do jogo, velho, eles são de longe o que mais me chamou atenção quando eu joguei a versão de demonstração. O jogo é simplesmente lindo, meu, e na sua proposta, né? E todas as cores vibrantes, os detalhes do mundo, os efeitos que ficam aparecendo toda hora durante o combate, os personagens em si, a modelagem deles, mano, tudo aqui brilha pra valer. Eu não tenho o que falar ou reclamar aqui quanto a isso, tá? Um único detalhe que é importante citar nessa análise é a questão do HUD. Jogos como Granblue Fantasy Relink, Tales of Arise, né, são lotados de informações na tela. O HUD realmente é poluidaço, como vocês estão vendo, né? E às vezes é normal você se perder durante o combate em meio a tantos efeitos, números e cores dropando na tela. Isso é um fato. Infelizmente, o jogo não possui um meio de remover ou no mínimo simplificar o HUD, tá? Ao menos, até o momento que eu tô gravando isso aqui. Não existe isso, tá? Eu procurei efeito doido nas configurações já sabendo se é algo que vocês me perguntariam e eu não encontrei nada. Se adicionarem futuramente ou, né, se eu encontrar isso em algum lugar bem escondido, eu volto a avisar vocês aqui. Mas é importante vocês saberem que aparentemente é isso mesmo e não é possível alterar. Quanto a bugs, eu não peguei sequer um até agora. Tudo funcionou lindão, sem travamento, sem erro, sem esquisitice. E, velho, isso é muito louvável. Dificilmente eu tenho pego jogos, né, sem problema e tal. E aqui, ao menos na minha experiência, tudo fluiu e continua fluindo como deve ser. Teve ali umas quedas ali de FPS em um momento ou outro, mas não foi nada significativo a ponto de eu olhar e falar nossa, que bagulho horrível. Não, de boa, galera. Fluiu muito bem. Pessoal, o jogo, né, ele tá sendo comercializado no Brasil em versões digitais. Na PSN, atualmente, o jogo, ele tá custando, em sua versão inicial, 200, mano, 300 conto, né, podendo chegar até 500 conto na versão mais robusta. É, o jogo, ele não tá barato. E, por isso, caso você queira comprar já no lançamento pra Playstation, avalie bem nessa análise e jogue a versão de demonstração que tá disponível lá pra ver se é realmente o que você quer. Sinceramente, as versões mais robustas, elas agregam, galera, praticamente nada de mais significativo no jogo, tá? A base, na minha opinião, é mais que suficiente. Eu joguei ela e eu não senti falta de nada. Muito pelo contrário. Eu preciso de mais tempo pra conseguir fazer tudo o que eu preciso no game, tá? No PC, como sempre, os valores, eles são mais convidativos, mas ainda assim, fico que a versão base é a mais suave pra aquisição. Bom, no PC, né, como eu tô falando do PC agora, na nuvem, sem dúvida, é o melhor lugar pra se comprar a versão de PC, porque eles conseguiram localizar o preço pro Brasil e o jogo, ele sai por R$179,90, velho. Tá muito vantajoso pra você que for jogar no PC, comprar através da nuvem, tá? Basicamente, se você comprar lá, pega a chave e ativa na Steam, né? Pra quem nunca comprou na nuvem, é assim que funciona, tá? Você compra a chave lá, eles te mandam a chave e você ativa no seu console, no seu Playstation, no seu Nintendo ou no seu PC, que é o caso aqui que eu tô te falando, tá? Eu mesmo já comprei lá várias vezes, é super de buenas, então eu confio. É o menor preço do jogo no país hoje em dia pra se jogar no lançamento. Versão de PC via nuvem, tá? Fora essas edições que eu comentei, existe uma versão de colecionador do jogo, mas que, obviamente, ela não é vendida por aqui. Se te interessar, o lance é importar mesmo, né? Geralmente são muito caras. Galera, me dói fazer as considerações finais dessa análise porque eu sei que existem ainda uma, cara, uma quantidade gigante de coisas pra mostrar, detalhar, comentar, explicar. E eu, inicialmente, eu até iria fazer essa análise cabreiríssima, tal. Mas, caras, ficaria o dobro de tamanho. Não duvidem, ficaria o dobro, tá? Todavia, eu acredito que essa aqui é uma das análises mais detalhadas hoje no YouTube. E eu espero que, com isso, você tenha, pelo menos, entendido um pouco sobre como funciona Granblue Fantasy Relink, tá? Eu peço desculpas pra você, né? Que veio de fora, chegou aqui, caiu de gaiato no nosso vídeo e se assustou pelo tamanho da análise. Aqui, as nossas análises geralmente são assim, elas são longas. Mas eu prometo melhorar e, quem sabe, um dia eu consigo fazer uma análise bem feita com 8, 10, 15 minutos no máximo. Eu sou ruim pra danar e, por isso, eu acabo me estendendo. Eu falo demais. Já deu pra perceber, né? Pra quem tem interesse em jogar o game antes de comprar e é o que eu aconselho fazer, se possível, nós temos, como eu falei já aqui, uma demo pra Playstation 4 e Playstation 5 disponível, tá? E, galera, sinceramente, foi a responsável pelo meu hype e pelo meu interesse em Granblue Fantasy Relink. Vai lá, testa e depois me conta aqui nos comentários se você pretende jogar a versão final. Se você já jogou, comenta também, tá? Caso você curta jogo desse tipo, mano, seja agora ou no lançamento mais tarde, numa boa promoção, sei lá, jogue, jogue. Porque esse jogo, sem medo nenhum de errar, vale o seu tempo investido aqui, tá? E vai continuar te divertindo por um bom tempo também. Obviamente, muito do que eu disse aqui reflete a minha opinião pessoal mediante a minha experiência pessoal também e, por isso, né, eu aconselho vocês também dar uma espiada em outras análises pra colocar na balança e ver se é isso aí mesmo, se pra todo mundo o game foi como foi pra mim, se alguém teve problema ou não. Isso é importante, tá? Mas no final, como eu sempre falo aqui e repito, obviamente, é a sua opinião que deve ditar se o jogo é ou não é pra você. Termino mais uma vez agradecendo a Nuvem pelo envio do jogo antecipado. Obrigado pela parceria. E agradeço vocês, principalmente, né, por terem me aturado até agora, acompanhado essa análise, acompanhado tudo que nós fizemos de Granblue e eu torço pra que essa análise, ela tenha aí pelo menos mais que 500 visualizações. Deus queira. Tamo junto. Beijo no coração. É nóis. Até a próxima, galera. Nos vemos junto com os habitantes do céu detonando bicho pra tudo quanto é lado e as feras primordiais, né, primais, enfim, nas lives que vamos fazer aqui no canal. Obrigado por tudo. É nóis. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.